Olá, vamos aos destaques desta terça. O futebol se despede de um grande astro. Carlos Alberto Torres faleceu hoje, aos 72 anos, após sofrer um infarto. O lateral direito foi um dos maiores capitães do futebol brasileiro e levantou a taça do tricampeonato de 1970 pela seleção que contava ainda com Pelé, Tostão e Rivelino. Em nota, Pelé lamentou a morte do jogador com quem fez uma parceria vencedora no Santos, na Seleção e no Cosmos. Na política, a Câmara dos Deputados vota em segundo turno a PEC de limite de gastos. Com a medida, o governo pretende congelar as despesas federais pelos próximos 20 anos em busca do reequilíbrio das contas públicas. Para seguir para o Senado, a PEC 241 deve ser aprovada por pelo menos 3 quintos dos senadores. Enquanto isso, na economia, a dívida pública alcançou a marca inédita de 3 trilhões de reais. Segundo o Tesouro Nacional, a alta foi de 3,1 neste setembro. Mas a previsão é que este valor atinja 3,3 trilhões no final do ano. Acompanhe essa e outras notícias em veja.com. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.